Sofrimento Foi sofrendo Eu aprendi essa lição Lição de amor Dentro do meu coração No sofrimento a Deus Aprendi a te amar No risco a alma Me fizeram te clamar Deus, eu não minto Escondido já chorei E esse mundo eu desprezei Pra no céu entrar Eu não sofri Como Cristo, meu Senhor Mas trago marcas Que nasceram por amor Sofri de tudo Eu já sofri perseguição Mas Deus, amigo Estendeu as suas mãos No sofrimento a Deus Aprendi a te amar No risco a Deus No risco a Deus No risco a alma No sofrimento a Deus Aprendi a te amar No risco a Deus 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 Obrigado.